TV, vamos continuar ao vivo com a Antônia Fontenelle. Diz o que ela achou, hein, de comentário polêmico de Eduardo Costa e Danilo Gentili sobre ela. Explica também o abandono das redes sociais, o que que tá acontecendo, hein? Então, gente, hoje o meu bombando tá bombando a Antônia Fontenelle, que hoje tava aqui, olha, no júri do Miss Brasil. Miss Brasil 2019 é a Miss Piauí, olha, mas você viu que menina cheia de atitudes? E eu tenho propriedade pra falar, porque vim de lá. E fico imensamente orgulhosa de ter uma conterrânea como Miss Brasil e eu ter feito parte desse júri. Agora, Antônia, mudando de assunto, eu quero saber por que que você deixou de seguir o povo, amada. Gente, ela deixou até de me seguir. As pessoas que eu seguia, que eu seguia, não era tanta gente. Eram os meus amigos, que eu tenho WhatsApp de todo mundo. Você é uma delas. Então, se eu quiser saber da vida, eu ligo, né? A gente se fala direto, sim, quando eu direto. E seguia muitos sites de fofoca, né? Pra ver o que tava acontecendo, até porque volta e meia eu tava lá no meio disso. Comecei a ficar desgostosa com tudo isso, né? Falei, gente, vou parar de seguir, porque também eu estava perdendo muito tempo. Porque às vezes entra uma amiga, aí ela posta uma coisa, você vai e comenta. Aí aquele comentário volta, daqui a pouco você tá duas horas no Instagram. E agora eu vou gravar uma série que o Danilo Gentile escreveu o personagem pra mim. Já vou começar a filmar agora no início de novembro. Tem o filme que agora eu tô... Que é o filme da Gretchen? Filhos, trabalho, canal. Eu falei, não vou mais olhar pra nada, não. Vou mais seguir ninguém. Não vai focar mais. Mas vocês, por favor, me sigam, hein? Esse dia eu tava vendo no Gentile, o Eduardo Costa, né? Fazendo um comentário sobre você. E eu vi que você não gostou absolutamente de nada do que ele falou. E você foi lá e deu uma resposta pra ele. Os dois, né? Os dois. Os dois, na verdade. Trata-se de dois homens, um acabou de fazer 40 e o Eduardo tem mais de 40. Certo. Não são mais meninos, né? Então, assim, o Danilo brincou. O Danilo é brincalhão, né? O Eduardo também. Mas o Danilo falou assim, você tá colocando seus carros na minha vaga? Não, essa vaga nunca foi do Danilo. E eu até 15, ele que correu. Ele que amarelou. E Eduardo? Não pode. Rick, né? Um menino de 18 anos, do colegial, que tá... E aí, tu pegou a fulana? E aí, tu pegou o ciclano? Não. Fala, olha, Antônia é uma mulher pra casar. Eu não quero casar com ninguém, mas Antônia é uma mulher pra casar. Duvido que um dia tenha sido essa vaga sua, Danilo. Me conhecendo o mínimo que conhece. Então, eu não gostei, porque eu já tinha falado. Ele já tinha brincado disso uma vez, duas, na terceira. Não. Não desmerecendo ninguém. Mas eu não admito que fale assim. Ele respeita a palavra que a gente gosta. Exatamente. Eu tenho um filho de 23 anos, que por um acaso, ele não vê TV. Mas ele pode ver e falar, olha, o rapaz ali falou que tá te pegando, minha mãe. E aí, com que autoridade eu vou ter perante os meus filhos? Não é assim. E aí, com que autoridade eu vou ter perante os meus filhos? Não é assim. E aí, com que autoridade eu vou ter perante os meus filhos?